Este programa é livre para todos os públicos. Pai das Misericórdias, Deus de toda a consolação, ouvimos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos orar juntos ao Pai das Misericórdias, neste tempo que Deus nos dá. A graça de Deus quer nos visitar, Deus quer nos consolar, Deus quer derramar sobre nós a sua misericórdia. E a Palavra de Deus que está no Salmo 112, versículo 4, vai nos ajudar. Diz assim, Surge nas trevas como luz para os justos, ele é bom, misericordioso e justo. Outra tradução vai dizer assim, Para os retos surge a luz na escuridão. Ele é misericordioso, cheio de compaixão e justo. E me chamou a atenção esta palavra, né? Que diz da retidão, né? A verdadeira retidão, essa virtude tão escassa hoje nos nossos dias, não é verdade? Ela vem de Deus, pois é um atributo de Deus. Quando nós rezamos a oração da igreja, o vim de Espírito Santo, nós dizemos, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. É um atributo de Deus. O Espírito Santo, Ele pode fazer com que eu e você, com que nós olhemos para as situações de maneira reta. E não de maneira enviesada, né? Tendendo para algo que eu quero pessoalmente para mim, ou para favorecer alguém que eu gosto. Mas essa capacidade de olhar para a situação sem ser influenciado, né? E enxergar a verdade. A retidão é para isso. Para que eu e você, para que a gente possa enxergar a verdade e permanecer na verdade. É algo que faz parte do ser de Deus. Eu vou até ousar dizer uma coisa, que Deus não sabe olhar para nada, nem para ninguém, sem retidão. E não é que Deus não sabe, né? Porque Deus, Ele é uniciente, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Mas é porque Ele não olha para nada e nem ninguém sem a retidão. Sem o seu amor, sem a sua misericórdia. São atributos de Deus. É inerente ao ser de Deus. E somente Ele pode fazer essa obra em nós. Que apreciemos. Olha que coisa linda, né? Uma poesia, né? Para que nós apreciemos retamente todas as coisas. E todas as coisas, como sempre nos disse Padre Jonas, é todas as coisas. São todas as coisas. Meus irmãos, minhas irmãs, a retidão não é para que os outros vejam. não é para a aprovação dos outros, não é para o reconhecimento dos outros, não. Precisa ser algo que vem de dentro de cada um de nós, né? Nas nossas ações, nas nossas decisões, nos nossos julgamentos, quando a gente vai planejar alguma coisa, né? Precisa ser algo que brota de dentro do nosso coração, que venha de dentro para fora, né? Não depende se a situação me é favorável para que eu haja com retidão ou não. Eu preciso agir com retidão, de maneira correta, no melhor sentido da palavra, né? Correto significa que é acompanhado de retidão, né? Está ali grudado, né? Junto, né? A retidão, de maneira correta, né? Somente assim, é o que diz a palavra, veremos uma luz na escuridão. E não o reflexo, porque a luz, ela se expande, né? Quando a gente acende uma luz, a casa está toda na escuridão. A gente acende uma luz na casa, toda a casa, de alguma forma, é iluminada por aquela luz, né? Pode ser a luz lá da entrada da casa, né? Algum rastro de luz vai chegar naquele ambiente. Por mais fraquinho que seja. Mas a gente não pode correr o risco de ficar somente com os rastros ou com os reflexos da luz, né? A gente precisa da luz, que é Jesus. É dessa luz que nós precisamos. Mas precisa ter um coração reto, porque para os retos, que surge a luz. na escuridão. Isso é a misericórdia de Deus, meu irmão, minha irmã. Deus não vai nos deixar nas trevas do pecado. Deus não vai nos deixar na sombra da morte. Se nós tivermos no nosso coração essa retidão. Isso que anseia por defender a verdade, por lutar pela verdade, por encontrar a verdade. Vamos pedir a Deus essa graça. Vamos pedir a Ele que nos conceda um coração reto, com intenções retas, para que a gente possa agir de maneira correta o quanto o nosso mundo de hoje precisa de pessoas assim. que vão ser livres, até mesmo de si mesmos, dos seus gostos, da sua forma de ver, de pensar, de achar como deve ser, mas de maneira reta. Vão ali analisar, vão ali emitir um parecer, vão julgar aquela situação, vão decidir. Podemos pedir pelos nossos políticos, para que Deus dê a eles a retidão do coração. Quanta coisa seria diferente, ao invés de ficar brigando, governo, oposição, se degladiando, talvez se unissem para o bem do povo. Cada um tem a sua forma de pensar, de agir, por aquilo que traz de princípios, mas o bem é para o povo, não é para o meu partido, não é para o outro partido. E assim nós trazemos para dentro da nossa casa, para a nossa vida. O que nos une? É a nossa fé em Deus, que é reto, que quer nos dar esta graça, de sermos retos, de agirmos de maneira correta, na busca pela verdade. Dá-nos esta graça, Senhor, nós queremos encontrar a luz, na escuridão, deste mundo de trevas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, e te bendizemos, porque o Senhor quer nos tornar pessoas assim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai das Misericórdias. Você pode mandar para nós o seu testemunho, contar para nós a sua experiência com o Pai das Misericórdias, o milagre alcançado, a graça alcançada. É só escrever para o faleconosco, arroba, paidasmisericórdias.com e colocar lá, para o programa do Pai das Misericórdias. Nós vamos ler aqui o seu testemunho, que vai edificar e ajudar tanta gente que precisa. Tá bom? Deus lhe pague desde já. Vamos rezar com a oração ao Pai das Misericórdias, que está aqui a página 15 do nosso devocionário. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebi em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso filho Jesus Cristo que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvimos que este Deus de amor e de misericórdia que quer nos retirar de toda a escuridão, de todas as trevas deste mundo, que Ele nos dê a sua luz, que Ele nos abençoe e nos livre de todo o mal em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.